Ele está ali. Há alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não, muito. Está supervisionando escavações da Trinidade na área. O meu pai mencionou ele no diário, mais de uma vez. Ele é especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal, que ajuda muito a cidade. Como é que está a sua perna? Ah, Jonah, veja. O Enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o Peixe Rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. Aham, e continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hydra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, o sudoeste da Amazônia. No Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, está deteriorada. Esse número parece um 13 Maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, ele... Precessão, é... A terra se inclina, então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No... No calendário Maia, isso é uma diferença de dois mil anos. Naquela época, o coração da serpente se punha ao oeste. Então, é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trindade está procurando num lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais, algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutora, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostra. Louveu isso, não é? Ah, vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lhe damos. Deve saber que estávamos em outro local. Não temos uma folga. Pra onde o Domingues foi? Ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no bátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. E aí, Sávia? Vamos ver as coisas. Para onde ele foi? Vamos continuar procurando. Algum sinal dele? Vamos continuar procurando. Toda essa comida está agitando o meu estômago. Toda essa comida está agitando o meu estômago. Acho que devia ter colhido. Eu estava empolgada. Como sempre. A juventude é desperdiçada pelos jovens, minha cara. Já ouvi dizer. Mas não eu. Eu tive uma juventude selvagem. Como sempre. Não há juventudei. Eu estou com o que mesmo. Quando eu passei ao meu estômago. Eu estou com o que estava no entusão. Eu estou com o que esta pasora. Eu estou com o que são? Eu estou com a escolha. Eu estou com o que estou com o que estou com a escolha. Não estou acostumada com multidões Prefere a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso está bom Você impressionou os habitantes daqui Gostei daqui, boa gente Jonah, ele está no portão Ótimo, garantam que eu não seja sequer Vou achar outro jeito de passar pela muralha Vou dar conta desses caras E aí caras, como vão? Bem, não pode passar por aqui Ouvi dizer que tinha um tipo de hésita muito louca Cheio de garotas com maquiagem de cadeira Sabem de alguma coisa? Aqui não é para turistas Não, sabe? A Maria me convidou Conhecem ela, é minha filha Minha abuela, ela era daqui Mas não parecia, ela descansou de nós Não queria fazer um tipo de oferenda Ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza? Quer saber? Estou vendo que vocês estão ocupados Não vou desperdiçar o tempo de vocês Fiquem de boa aí Valeu pelo serviço Protegendo Valeu Jonah, entrei Ótimo, aqueles guardas não estavam no portão antes O Domingues deve suspeitar de algo Com licença Não, 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 não Você fez contato com o alto conselho e o comandante. Sim, sim. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona sua liderança na organização. Perdão. Sim, senhor. Eles estão prontos para tudo. Jona, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Clara. Sim, sim. Te escutei. A culpa foi minha. Ativaram uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Profit. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Vou obter confirmação visual. Jona, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Doutor, são muitos de seus homens. Segurança nunca é demais. Muita gente dessa sua. Obrigado. Temos que ir. Doutor, não é? É, aqui é o comodante Roan. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? Então. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Não se preocupe. Vá, brinque. As leituras do local são diferentes de tudo o que já vimos. É a chave na próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. E aí, a fator. Será que eu não vou? Vamos lá. Tem que ter alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. Vamos, passa isso logo. Não, não, não. Não vou te machucar. Você trabalha com a trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus, preciso avisar minha irmã. Ela está vindo pra cá agora. Jona, a trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Hork. Todas as equipes preparem-se para a operação Blackout. Aqui é o comandante Hork. Aqui é o comandante Hork. Aqui é o comandante Hork. A Lua Cheia A Lua Cheia